Olá, cá estou novamente para falar um pouquinho convosco sobre marketing. Hoje o assunto é muito sério e tem abalado e bastante as redes sociais, as notícias, a comunicação social. Tem a ver com um espaço hoteleiro, que inclusivamente é da minha terra, do Viana do Castelo, que está a proibir a entrada nas suas instalações ou as reservas a casais que aí. Ora bem, não sei se se recordam aqui, há uns tempos eu falei precisamente no facto de muitos estabelecimentos comerciais, muitos negócios, muitas marcas criarem muitas restrições, muitas regras, não faça isto, faça aquilo, o que desde logo é extremamente mau e que cria constrangimentos aos clientes, dá-lhes ali pouco à vontade. Este caso, na minha opinião, é ainda mais grave porque baseia-se num preconceito sem um fundamento, baseia-se no pressuposto de que há pessoas melhores que outras, que há condições e escolhas sexuais melhores que outras, me parece, além de muito mau gosto do ponto de vista empresarial, uma ideia muito, 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 mas mesmo muito medieval e arcaica da forma de estar nos negócios. Como nós sabemos hoje em dia, o poder das redes sociais e o poder do online dá a estas situações e podemos ver no que se passou a semana passada em relação ao José Cid, uma coisa que, na minha opinião, comparado com isto, é uma brincadeira, deu uma amplificação e dá uma amplificação muito grande. E agora a questão que eu quero lançar aos senhores, aos donos deste estabelecimento é, para evitar que um determinado tipo de pessoas, que eles não querem, que vão para lá, quantas é que das que até eventualmente não estão nesse grupo, como eu, por exemplo, mas nem é isso que estava ao caso, quantas pessoas é que vão deixar de querer ir para esse espaço e quantos clientes é que eles vão perder por não quererem ter um determinado tipo de cliente. É uma reflexão que eu entendo que as empresas devem fazer cada vez mais. Por um lado, criar restrições a grupos de clientes e, por outro, ser intolerantes e discriminar as pessoas tendo em conta as escolhas que elas fazem ou a outro tipo de situações. Por isso, isto é uma situação que, na minha opinião, é grave demais. Pensem bem o que é que estão a fazer, pensem no impacto que tem as vossas escolhas, as vossas políticas da demissão de pessoas e a vossa linha de orientação empresarial e percebam que não podem andar a brincar com este tipo de situações e que os clientes são cada vez mais exigentes, mais impiadosos para quem não os trata. A eles e aos seus pares, de uma forma correta, de uma forma em que eles se sintam, efetivamente, importantes. É a minha reflexão para hoje, espero que seja útil. Se tiverem mais alguma coisa a acrescentar, comentem e vamos ficando em contato. Até breve e bons negócios!